Pai gente, está dez e meia da manhã e nós estamos aqui na nossa reunião e alguns irmãos serão reconhecidos como pastores aqui na localidade de Borubala e assim começa a reunião aqui na igreja eles estavam cantando agora há pouco que a glória de Deus estava nesse lugar eu fiquei olhando igreja o que é que tem nesse lugar, cara? não tem prédio, não tem parede, não tem chão, não tem teto porque eles entenderam que a glória de Deus não é essas coisas eles entenderam que a glória de Deus é uma pessoa, é uma pessoa chamada Jesus que habita dentro deles e que dá alegrias no coração deles mesmo eles não tendo nada, nada em sua volta e eles estavam cantando agora que ele vai vir com o seu livro e aí